Vem comigo, porque é o seguinte, uma mulher foi agredida com chutes e também teve a bolsa roubada por uma dupla de ladrões, de vagabundos, de sem-vergonha. Coitada dessa mulher, além do prejuízo, passou aí momentos de terror e pânico na mão desses dois sem-vergonhas. Isso tudo aconteceu aqui em Três Lagoas, vamos ver. Olá, Rudy. Tivemos um assalto registrado na madrugada desta terça-feira na Avenida Rafael de Aro, no bairro Vila Aro, no Zona Sul de Três Lagoas. Uma mulher de 39 anos retornava do trabalho para casa quando foi abordada por uma dupla de ladrões que estava em uma chinerai prata. A dupla sacou um revólver e anunciou o assalto, fechou a mulher e a derrubou no chão. A mulher, assustada, tentou proteger a bolsa que carregava. Os ladrões, sem piedade, começaram a agredir a mulher com chutes e soco e tomaram a bolsa dela, dizendo, perdeu, passa tudo. Na bolsa havia celular, carteira, dinheiro e também as chaves do trabalho. Após roubar as bolsas da mulher, a dupla fugiu. De acordo com informações da vítima, os autores estavam trajando uma camisa vermelha de manga curta e o condutor da moto uma blusa com desenhos de palhaço. Agora a polícia civil abriu o inquérito para investigar e tentar identificar quem são os ladrões que estão aterrorizando Três Lagoas. No sábado, tivemos um assalto registrado na avenida que faz a ligação entre o shopping de Três Lagoas e o balneário municipal. Por lá, uma família que estava seguindo para a casa acabaram abordados por dois elementos em um veículo Gol, que armados anunciaram o assalto, levando dinheiro, celular, carteiras, entre outros documentos de valor da família. A polícia militar chegou a fazer rondas, mas não conseguiu localizar os autores dos dois roubos. Agora o SIG, setor de investigações gerais, a primeira delegacia de polícia civil, a segunda, a terceira, estão em campo para tentar identificar quem são esses criminosos e levá-los para trás das grades antes que eles façam mais vítimas. A gente vê que depois de um bom tempo de cidade tranquila e pacata, os números de roubo estão voltando a crescer. Roubo a pessoas nas ruas e também a comércios de Três Lagoas.